Pois é, e a encosta da cava da mina de Gongusoco, em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, pode se romper a qualquer momento, segundo a mineradora Vale. O tremor gerado pelo colapso da estrutura, Edson, poderá causar uma reação em cadeia, provocando o rompimento da barragem superior sul, que está a um quilômetro e meio abaixo em nível máximo de alerta. Exatamente, e o talude, que é justamente essa estrutura que faz a proteção ali, está andando a seca. Ontem, uma matéria divulgada no jornal Estado de Minas, no portal do jornal Estado de Minas, de ontem para hoje, já atesta que a estrutura está se movendo mais de 6 centímetros por dia. Ou seja, o risco é para que até sábado essa estrutura venha abaixo e aí o risco de a barragem se romper é ainda maior. A gente vai conversar agora com o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, ele que é relator da CPI de Brumadinho, a CPI que investiga essa tragédia de Brumadinho. Deputado Rogério Corrêa, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês na Rádio Câmara. O prazer é nosso, deputado. Bom, a Defesa Civil e Estadual de Minas Gerais já afirmou que é possível mensurar mais ou menos o tamanho da estrutura. Agora, o que de fato pode acontecer ali? Porque nós temos ali, na região de Barão de Cocais, alguns córregos, inclusive alguns deles, dão acesso ao Rio Doce, que já está mais do que comprometido com o acidente de Mariana. Se romper Barão de Cocais, a Prefeitura de Governador Valadares já anunciou ontem que impediu a Vale 30 mil litros de substância para efetuar tratamento e despoluição de água, porque a situação pode comprometer, inclusive, o abastecimento de água nas regiões ribeirinhas ao Rio Doce, mais uma vez. Deputado Rogério Corrêa, onde é que nós vamos parar com essa história toda, hein? É duro, viu? A gente vê o que a Vale está deixando de legado com essas barragens de Minas Gerais. Exploraram, exploraram, exploraram minério, mandaram para a China, mandaram para a Europa, mandaram para o Japão. Lucraram muito, a Vale tem um lucro aí que chega a 15 bilhões, às vezes 20 bilhões ao ano. É a segunda maior mineradora do mundo e deixa esse legado para a Minas Gerais. Fez a exportação de um modelo nada estratégico do Brasil, apenas visando o lucro. E esse modelo que poderia ter gerado indústria, industrializando o minério, transformando em aço. Não, apenas exportou, a gente compra aço caro, um modelo que se viu de privatização, portanto, que precisa ser combatido. O pior é que querem fazer o mesmo com o minério, com o petróleo agora, né? Parar de refinar o petróleo, que produz gasolina e diesel no Brasil, exportar o óleo bruto e trazer, já está acontecendo isso a preço do mercado, gasolina, cara, que já passa de 5 reais, e trazer diesel caro e dar essa crise com os caminhoneiros. Então, infelizmente, o governo Bolsonaro quer fazer com o petróleo que, tempos atrás, o Fernando Henrique fez com a privatização da Vale. Então, em primeiro lugar, se fazer uma denúncia desse tipo de processo nada estratégico de exploração da nossa matéria-prima. No caso da Vale, uma irresponsabilidade grande, porque essas barragens, barragens no Brasil, elas, em geral, têm mais de 40 anos, então elas já vão ficando com o desgaste natural da barragem, elas não são cuidadas direito, às vezes, para de liberar. Na barragem, deixa a barragem abandonada. É o caso, tanto da de Brumadinho, quanto essa também, de Conceco. Elas param de funcionar, mas elas não foram desativadas. E, nesse sentido, o risco permanece. E, assim, nós temos muitas barragens em Minas Gerais. Já o rompimento de Mariana, agora em menos de 4 anos. Mariana, o rompimento em Brumadinho, o risco agora do rompimento em Barão de Focais. Fora outras, as que já estão desativadas, cujo risco é grande, e as comunidades já foram retiradas, causando na cidade desemprego e massa, às vezes, regiões de turismo, porque ficam em regiões montanhosas, e o turismo é muito grande nessas regiões, porque são regiões muito bonitas, né? As montanhas de Minas. E essas cidades também perdem a atração turística, porque quem vai visitar a cidade sabe que a barragem pode cair. É complicado, nós estamos... É, estamos vendo os pés de Nova Lima... Exatamente. ...es pés da região metropolitana, a questão do turismo também está sofrendo muito. É verdade. Deputado, a CPI já tem data para visitar ali a região? Nós, provavelmente, vamos segunda-feira. Agora, corremos o risco de segunda-feira já com o talude caindo. Tomara que a queda do talude não faça o rompimento da barragem, né? Que está a um quilômetro e meio desse talude. Esse talude é um imenso barranco. Aquela cava, ela tem... Eu já conheço aquela cava, visitei quando nós fizemos também a Comissão Extraordinária em Minas Gerais, que viu o caso de Mariana, eu era deputado estadual e fui relator da comissão. Essa cava tem uns 100 metros de altura. Então, esse talude é um barranco imenso que vai cair, esse já é certo que ele vai cair, está deslocando, vai cair nessa barragem de 100 metros, que está com água. O problema é que, ao ter essa queda, esse barranco enorme, esse talude, isso pode fazer com que a vibração seja o gatilho para que a outra barragem rompa. E ela já está em nível 3, que é o nível máximo de segurança. Se essa, não tem aí, sim, é o risco que vocês colocaram aí na reportagem. Para os córregos, esses córregos vão dar no Rio Doce, na bacia do Rio Doce novamente, que já está... Já foi atingido na época de Mariana e que até hoje não se esperou. Agora, com relação à população da cidade de Barão de Cocais, até o Ministério Público emitiu uma recomendação para que a Vale mantenha a população informada e faça todos os procedimentos. Agora, nesse sentido, até a própria população já meio que cansou dessas simulações. Inclusive, na semana passada, algumas pessoas saíram às ruas de Barão de Cocais com o nariz de palhaço em protesto contra o que está acontecendo lá. Mas, nesse sentido, deputado, como é que o senhor avalia aí a situação? Quer dizer, a população tem sido informada, está atenta e... Quais serão as consequências do eventual rompimento em Barão de Cocais em termos da cidade, da população? Vai atingir diretamente as casas? Como é que está... Qual é a previsão, a possibilidade de que isso aconteça? A previsão é que esse caso rompa, tomara que não rompa, né? Agora, nós estamos fazendo torcida contra a lama. Vamos torcer contra a lama agora. Tomara que não rompa. Se romper, vai atingir Barão de Cocais. A Vale faz essa tarefa e depois faz propaganda. A Vale ainda tem isso. Ela faz uma propaganda. Nós estamos cuidando da população. Nós temos rota de fuga. A população não será atingida. Claro que será atingida. Pode não morrer. E as casas? De sair de lá, mas a casa não é construída. As pessoas, a vida das pessoas, acaba. As pessoas são deslocadas para outra cidade, para outro local. Deixa tudo, né? Olha, Mariana, lá na Mariana, no rompimento, a comunidade, até hoje as casas não estão reconstruídas. Então, elas estão morando há quase quatro anos em hotéis. Casas alugadas pela Vale, deslocadas na sua realidade, já não têm fonte de renda, porque eram pessoas que viviam da renda local. Agricultores familiares, artesãos, lá em Belo Horizonte, eles faziam muita geleia. O aumento era uma característica deles. Um dia, as pessoas, os supermercados, atividades informais, essas pessoas não têm mais fonte de trabalho. Eles liquidaram com a vida dessas famílias e colocaram a cidade. A cidade, geralmente, depende muito do minério. Então, a cidade vai com os seus recursos, se extinguem. Então, os prefeitos ficam sem poder agir, não há um fundo para que possa diversificar em outras cidades econômicas. É um exame completo. Vão demorar décadas e décadas, tanto para a recuperação social, quanto para a recuperação ambiental. que, aliás, é outro ponto que nós já vimos também na nossa CPI. A questão ambiental é muito grave e não está resolvido. O Rio Doce, até hoje, aquela água não pode ser consumida, peixes não podem ser comidas, não pode haver pesca. E tem repercussão, até hoje, na força do Rio Doce, lá em Espírito Santo. Agora, deputado, fala-se tanto no rompimento da barragem e da barragem de Barão de Cocais, que isso pode acontecer a qualquer momento. Não tem jeito de prevenir? A mineradora Vale disse que já começou ali um trabalho de terraplanagem para a construção de uma contenção de concreto, que ficaria a seis quilômetros abaixo da barragem sul superior. O senhor tem acompanhado esse trabalho da Vale? Esse tipo de terraplanagem pode contribuir para evitar um mal maior? Pode minimizar. Fala-se tanto no muro de compressão e dentro da terraplanagem. Eles fazem cavas também para que possa construir parte da lama, para que não chegue tudo também nos cordos e no muro também o impacto da barragem. Isso tem sido feito. São obras também que a gente pretende acompanhar. Nós vamos, disse, segundo a fim, a gente vai, vamos ver até lá como é que está a situação, até para que a gente, em loco, possa sentir o drama dessas pessoas. É importante pisar onde o problema está acontecendo. Então, nós vamos oficialmente na CPI. Agora, o deputado da CPI já tem ido lá. E já conheço o caso, a CPI também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais já esteve também em Barão de Cocais. Nós temos acompanhado de perto essa nova tragédia anunciada aí da Vale. Agora, deputado, multa, a Justiça de Minas ameaçou em multar a Vale em 300 milhões de reais pela falta da adoção das medidas adequadas e também do estudo completo de impacto do eventual rompimento da mina superior lá do Congo Soco. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, além de, quer dizer, multar é uma medida importante e mais do que isso. Essas multas conseguem ser cobradas efetivamente? Porque a gente vê umas multas, assim, altíssimas. 300 milhões de reais, ok. Mas e aí, a Vale paga? E a Justiça tem como cobrar isso? Tem feito esse trabalho? Inclusive, em relação à Mariana, parece que boa parte da multa não foi paga, né? Exatamente, eles recorrem. A Vale é muito poderosa, muito rica, tem muito lobby. Tem lobby na Justiça, tem lobby no Parlamento. É uma empresa que, infelizmente, ainda suba dessa forma. Depois que cometeu o crime, ela ainda atrasa o pagamento que ela deveria fazer pelo crime que cometeu. Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista também das promissões criminais. A Vale cometeu homicídio. E até hoje, no caso de Mariana, ninguém foi preso. Ela tem uma equipe de advogados enorme, tem uma influência no judiciário. Está entre nós um verdadeiro absurdo. E ela conseguiu, agora, recentemente, dizer que não se pode taxar de crime de homicídio porque não se tem prova contra pessoas. Como se a direção da Vale, então, não tivesse a responsabilidade. Veja bem, esse é o quadro agora. Nós fizemos, já, como estamos funcionando a CPI agora, na Câmara Federal, mas antes da CPI nós trabalhamos com a comissão externa, que foi presidida pelo deputado Zé Silva, e o relator é o nosso presidente agora, o Júlio Delgado. Eu também fiz par com a comissão externa. Nós já apresentamos nove projetos de lei, modificando toda a legislação da questão liberal. Tanto do ponto de vista econômico, neste caso, revertendo para Minas Gerais os dinheiros de impostos do CMS, que não são cobrados por causa da lei Candida. A gente revolve a lei Candida para a questão de minério. Também cuidamos da parte da Cefem, que é o Royalty, vamos dizer assim, do minério, para que se crie um fundo, e este fundo seja um fundo de investimento em municípios que são atingidos por desastres ou crimes ambientais. Também criamos uma lei agora criminal, onde a direção das empresas que forem responsabilizadas por alguma atitude que seja criminosa, elas respondam também pela questão de homicídio, prevendo inclusive prisão. Então nós estamos mudando também este código para evitar impunidade. e também criamos uma legislação para os atingidos de barragens. Tanto aqueles que já foram atingidos, como barragens que sejam construídas, tem que levar em consideração o que aquelas famílias cujas barragens são feitas, já são atingidas, quais os direitos que elas têm, só podem fazer barragens depois de atender esses pré-requisitos sociais. São uma série de leis, são nove projetos de lei. Também ampliamos aí medidas de segurança na garagem, e medidas relativas também ao licenciamento ambiental, que nós colocamos mais rigor. Esses projetos, nós já apresentamos, estamos colhendo agora a assinatura dos líderes dos partidos, para que ele possa ir em regime de urgência para a Câmara, com o compromisso do presidente Rodrigo Maia, e assim que nós tivermos coletado a assinatura dos líderes, ele vai colocar em votação no plenário da casa. Esperamos que isso aconteça agora, no final de maio e início de junho, que os projetos possam estar sendo aprovados na Câmara Federal. Perfeito. Então, nós já avançamos bem nessa questão da legislação. Agora, na CPI, nós estamos na fase de ouvir os depoimentos de pessoas da VAR, da Turbe Sud, e ontem nós vimos muito bem o jogo de empurra. Um empurra para o outro, mas o que nós estamos vendo é que todos têm culpa. E isso não vai ficar empurre, não. Nós vamos, com certeza, com a ajuda também da Polícia Civil, Minas, Polícia Federal, Força Tareta, nós vamos ter conexões nesse caso. A Turbe Sud, que é a empresa que deveria dar o laudo de estabilidade, aliás, deu o laudo de estabilidade, em setembro, a barragem foi rompida em janeiro. Evidentemente, esse laudo estava errado. Estava dando estabilidade para algo que não tinha estabilidade. A Turbe Sud tem que assumir a sua responsabilidade. Só que o principal responsável por ela aqui é alemão, nunca mais voltou, na minha concepção, está foragido do Brasil. Por isso nós vamos até a embaixada alemã. E os outros nada respondem. É óbvio que a Turbe Sud deu um laudo, que é um laudo equivocado. Por que ela deu esse laudo? A tese maior nossa é porque a Vale pressionou para isso. Tanto que a Vale não quis outra empresa. A Vale Inverta pressionou no sentido desse laudo, prometeu, segundo os próprios depoimentos estudados pelos engenheiros do Turbe Sud, que ela iria ter uma série de ações, porque era frágil a situação, que não se romperam. E as relações não foram feitas para evitar o gatilho. Ações simples, por exemplo, detonações. É bom que o nosso povo saiba, mas com o risco já eminente, com a barragem já fragilizada, eles continuam fazendo detonações para exploração da mina. A balão estrutura, né? Do Corro do Feijão. É claro que isso, do jeito que estava, serve de gatilho para poder ter rompimento. Máquinas pesadas continuavam trabalhando. Tudo isso, no laudo dado pela Turbe Sud, eles diziam que davam laudo, mas que a Vale tinha que cuidar dos gatilhos. A Vale não cuidou dos tais gatilhos. Então, a Vale também, evidentemente, é criminosa nesse sentido. Então, Turbe Sud e Vale não podem ser apurridas as responsabilidades que tem. São empresas grandes. A Vale, eu já falei do lucro dela, mas a Turbe Sud é uma empresa alemã de renome. E por isso nós vamos também, embaixada, porque a Turbe Sud tem que sentir que a própria Alemanha vai punir essa empresa. Perfeito. O deputado Rogério Corrêa, relator da CPI de Brumadinho, conversando aqui com a gente. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação. e pelas informações prestadas ao ouvinte nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado e um ótimo trabalho. E vamos aguardar, evidentemente, os desdobramentos dessas investigações que são muito importantes e que a população brasileira tem todo o direito de saber. Obrigado e um grande abraço, deputado. Um grande abraço. Eu que agradeço. Pedi à população para ficar atenta, não esquecer esses casos. Quinta-feira nós temos audiência para escutar também os integrantes da Turbe Sud, que em geral ficam calados, mas nós vamos fazer o nosso papel. Então, agradecer aí à Rádio Câmara e desejar a todos um bom dia. Obrigado, deputado. Bom dia. A participação do deputado Rogério Corrêa, conversando com a gente, ele que é o relator da CPI de Brumadinho. Oi. Da CPI de Brumadinho. Oi. Da CPI de Brumadinho.